MÚSICA Mal chegou ao mundo, o cinema já caiu na estrada. A invenção dos irmãos Lumière ainda era notícia fresca e já andava para cima e para baixo como a mais nova atração do velho circo. Cada vez que a luz do projetor rasgava a escuridão, uma pequena multidão de rostos se iluminava, fascinada, como se estivesse diante do primeiro fogo. MÚSICA Nesta sexta-feira, logo após a novela A Indolada, Cine Mandembe, exibição incinerada de filmes brasileiros de corta-metragem. O Cine Mandembe começou em São Paulo como um projeto dos cineastas. Laís Bodansky e Luiz Bolognese para tirar os corta-metragens brasileiros do armário e levá-los ao público nas praças e escolas. Com o sucesso das primeiras projeções, eles resolveram levar o quixotesco Cine Mandembe pelo interior do Brasil. MÚSICA 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 Vai começar o Cine Mandembe, onde o Brasil começou. Lá, Monte Pascual. Estamos perto. Mais 70 quilômetros de terra e chegamos a Caraíba, um povoado de pescadores ainda sem luz elétrica. Do mesmo jeito que lá fora ninguém sabe que lua é hoje, em Caraíba a gente não sabe o dia da semana. Aqui não tem prefeito nem delegado. Carro não atravessa o rio, fica lá do outro lado. Movimento à noite é luz de vela balançando ao vento. Dinheiro é pouco, mas todo mundo é dono do seu próprio tempo. Na brincadeira de casinha, a louça é de verdade. E a boneca também. MÚSICA Sabe como é que chama isso? Claro que sei. É aparelho. MÚSICA 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 Sei como é que trabalho numa roça, sei o que é preciso da roça. Isso é a luta da roça, todinha. Esse bracinho aqui já cortou tanto pau. Porque tem filho daqui que não nos fala nem com nós que somos filhos daqui. Olha pra ele assim, você diz, é um turista. Mas o descarado nascido aqui dentro. Hoje passa, com uma metida, com uma rada na cabeça, e toalha na cintura, e tá em casa. Então, esse faz, outro faz, outro faz, e o tom vai caindo o estilo que era de antigamente. MÚSICA MÚSICA O próximo destino é a aldeia dos índios Pataxós, a poucos quilômetros de Caraíba. Eles não são os índios do descobrimento. Vieram das grandes florestas da zona da mata no começo do século, fugindo dos fazendeiros de cacau, depois de lutarem contra armas de fogo até quase a extinção. MÚSICA 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 partiu para Chaparra de Amantina, no coração da Bahia. Lençóis é a maior cidade da Chapada. Foi a capital do Império dos Diamantes. Com o fim das valiosas pedras, a riqueza da cidade virou lembrança. Nos anos 60, a cidade chegou a ter dois cinemas, que já fecharam. A última sessão do Cine Rex foi há mais de 30 anos. Legenda Adriana Zanotto Trabalhei também como porteiro, bilheteiro, operei filme também. O cinema para a cidade era o ponto de namoro, de encontro e de distração. Não, tinha uma parte que vinha para assistir mesmo, os que namoravam ficavam lá no fundo. A parte de namorar ficava lá no fundo. A parte que vinha a assistir ficava aqui, né? Essa fila aqui já era mais da galera, nós gostávamos mais de anarquia. Gritos e assobios, coisas assim, que ajudavam até em certas cenas. Cenas com ênfase que você sentia. Então, tem como no futebol e outras coisas que você tem que ter o assobio, o grito. Faz parte, né? É a torcida. É a torcida. Hoje, às nove da noite, uma sessão de cinema no Teatro de Arena. Como pareçam... É de graça. Nove da noite, hoje, no Teatro de Arena, uma sessão de cinema. O cinema está de volta a Lençóis. Hoje, nove da noite, no Teatro de Arena. O cinema Mbembe foi procurado por artistas de Lençóis que exigiram se apresentar antes do cinema. O cinema Mbembe foi procurado por artistas de Lençóis que exigiram se apresentar antes do cinema. Mbembe foi procurado por artistas de Lençóis que exigiram se apresentar antes do cinema. Mbembe foi procurado por artistas de Lençóis que exigiram se apresentar antes do cinema. A chapada ficou para trás e o cinema Mbembe tomou o rumo do sertão. No caminho, Monte Santo. Foi aqui que Antônio Conselheiro conquistou sua multidão de fiéis. Depois de degolar os seguidores de Conselheiro, o governo mandou fazer em bronze uma estátua para seu comandante morto em batalha. Do lado, o povo fez em madeira uma estátua bem maior para o Conselheiro. Foi aqui também que Glauber Rocha virou lenda. Filmou Deus e o Diabo na Terra do Sol e inventou o cinema novo, desprezado pelo grande público e adorado pelos intelectuais. Ainda hoje é uma faca no pescoço do cinema brasileiro. A primeira sessão do cinema Mbembe no sertão será à beira do São Francisco, na cidadezinha de Piranhas. Dizem que Lampião vinha aqui escondido assistir filmes no antigo cinema. Quem foi que atacou aqui? Um grupo de confiança de Lampião, o Curisco. Eu tomei a atitude de não correr. Vi uns homens fracos, delegado, correndo e dando com a mão para mim. Eu digo, não corra, chamei tudo de covarde. Delegado, covarde, não corra. Tive medo de correr e deixar a minha mulher. Para ele não fazer como fez com a mulher do juiz de direito numa cidade de Sergipe. Mandou dar uma dúzia de bolo na mulher do juiz de direito, na vixa do juiz de direito. De 90 a 100 quilos eu ainda troquei com ele. Eu já estava todo ferido, põe isso aqui na bola da arma e os dentes rebentaram aqui os lábios. Mas não sei se eu senti, todo melado de sangue. Eu estava dopado, né? Isso foi em 30 aí. Em 36, não foi em Nira. É em Nira. O que a senhora acha do Lampião? Eu acho que é uma pessoa muito ruim. Pessoa que não sabe nem quem é Deus. O problema da morte do Lampião aqui e na região foi o seguinte. Tristeza para uns e alegria para outros. Lampião ia se levantando. Aí o soldado deu um tiro. Pá! Tiro de fuzil. Quando deu o tiro, assanhou. A chuveira entrou. Passou 15 anos na 30 tiros. 450 tiros ele deu. Tendo poucos tanto. Rá, 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 rá. Quem matou o Lampião, sabe o que foi? A inveja do soldado. Foi o dinheiro de Lampião, que ele sabia que ele tinha muito ouro. A lei era dinheiro. E não porque governo nenhum, ou porque ele quisesse livrar o país da praga que ele chamava. Diziam que era a praga. Não era. E quando terminou, o negócio estava lá, Maria Bonita já. Ainda estava viva. Aí eu queria que ele não matasse. Ele disse, não, mas não dá para carregar a senhora a baleada, não. Já morriu mesmo, descansar. Aí cortaram o pescoço. Botaram num saco, trouxeram as cabeças todas, pingando sangue. Foram matar Lampião nesse dia porque ele sabia que ia sair de lá ricos. Como até os dedos dele cortaram, para levar o ouro, roubaram os pertences dele. Agora me diz, se você vai acabar com um bandido e você faz igual a ele. Lampião, Maria Bonita, o Zé Pelin, o Elético. Aí eu fui na fazenda do coiteiro de traio, virgulina e cortei uns cabeças a facão. Depois de tudo, um saco, mandei presente para o delegado. O bilhete escrito a sangue. Perdiu a fama, Lampião. É Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampião. Lampa, é Lampa, é Lampa. Nesta sexta-feira, logo após a novela A Indolada, City, Not Baby. Exibição incinerada de filmes brasileiros de corta-metragem. Nesta sexta-feira, às nove horas da noite, no Pub Social Esportivo Piraíce, Cinema em Piranhas. Desde criança comecei a desenhar carros de som e hoje estou trabalhando no carro de som. Agora com muita responsabilidade, trabalhar com microfone não é brincadeira não. Você pode receber aplausos, mas também você pode receber muitas vaias. Isso aqui foi uma pedra, uma pedra branca enorme. Você vê que até foi com tanta força que amassou aqui por dentro. Essa pedra era direcionada para mim. Em determinados municípios aqui no estado de Alagoas, a violência é muito grande. Em fator, em cima do fator político. Uma coisa interessante, um vice-prefeito matou o outro vice. O vice que estava saindo assassinou o vice que, no caso, ia assumir o mandato. Ele ficou preso durante um ano e foi absolvido. Foi a decisão da justiça. A gente vai fazer o que? Essa notícia foi horrível para a gente ter que divulgar essa notícia. Dentro de instantes, vamos assistir o filme Bye Bye Brasil. Que foi filmado aqui em Piranhas. No elenco, Fábio Júnior, José Wilker, Petty Farias. E o nosso tão conhecidíssimo amigo, piranhense Dalvo Lima. Eu posso fazer nevar no país. Eu posso fazer nevar no Brasil. Para Vigo, meu Rui. Está nevando no sedão. Está nevando na minha administração. E aqui não tem emprego, não tem nada. Aí, aqui é um lugar que é... Lugar morto. Aqui, o cabo que souber pescar, ainda vive uns dias. Muita gente aqui não tem emprego, mas vai para a briga do rio pescar. Todo mundo aqui pesca, que eu também sei pescar. Vivo de pescaria, nasci, me criei aqui só pescando mesmo. Eu acho que este rio aqui, na vida de todo mundo, é de grande importância. Tem gente que não tem hoje, não faz feira. Mas vai de tardezinha, chega ali no rio, pega peixe para comer e para vender. Sacia a fome, ainda faz o dinheiro para alguma outra necessidade. Mas agora está ruim de peixe. Por quê? Porque, de vida, quando fizeram essa barragem aí, aí no Xengó, aí, peixe não está mais desovando. Se brincar, está com mais de cinco meses que nós comemos peixe. Mas aqui não tem futuro, não. O meu São Francisco, eu acho que é o mais bonito. Principalmente quando a água está bem azul, parece um cristal. Aí é uma beleza, parece assim. Às vezes tem hora que está parecendo com o oceano, bem bonito. Aí eu adoro o meu São Francisco. Coragem. É melhor subir por aqui, porque vocês vão ficar aqui nessa casa comigo, aí. Vamos subir? Você sabe o que é cinema? Sabe? Você ouve falar em filme que passa na televisão. Hoje vai passar um telão, aqui, ao vivo. Não é na telinha que vocês assistem lá na casa da minha mãe, não é? Sete e meia, conversa, aí você avisa todo mundo de casa para vir adulto, criança, tá certo? Por que você está varrendo aí? Para o cinema e para ficar limpa. Vamos ver mais para cá, gente. Na televisão tem desenho e no cinema tem filme. Essa é a diferença? É. No cinema, a tela é maior. A tela é maior? Quem aqui nunca foi ao cinema, levanta a mão. É. 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 Estou tudo doido para conversar com vocês. Eu achei muito legal o filme. Esse tipo de filme? O primeiro eu achei melhor. Qual que era o primeiro? Está no olhar da novela. Simone! Eduardo! Quem reconhece aqui o desenho? Eu! O que ela desenhou? Um chacaré. Você gosta de desenhar? O que é um desenho animado? Nada mais é do que um desenho colado no outro, passando muito rápido. Aí você tem a impressão de que ele está mostrutando. Mas não é. É um desenho parado. Aí quando aquele filme passa na frente da lâmpada tão rápido, você acha que ele está animado. Que é o desenho animado. É quase uma mágica. É aquele homem que... 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 É aquele homem que tem. É aquele homem que tem a minha casa especial. Você não quer dar um alô ainda no sistema, não? Como assim? Falar, convidando o povo aí. Mas qual é o sistema? Ah, tem um alto-falante. Não quer não? Vamos. É o senhor que faz o controle? Mas está construindo uma hora por dia. Olha, isso aí é do catálogo. Até mesmo no ano passado funcionava esse sistema aqui. Cinema, né? Foi até o ano passado o cinema? É, funcionei. No meio do ano pra cá, eu parei. Parei assim. Em 97. E essa linha ali do outro lado? Como é? Não está. Olha o protetor, Lais. Como é a matéria desse? O disco aqui. Realmente é um... É o que chama o pessoal esse daí? É, é. Bang Bang. A atenção é muita atenção para a estrada do outro. Convidamos a sociedade e o povo em geral de Santo Amaro, criança realmente que gosta de participar de filmes. Então, para vir assistir aqui no grupo de jovens vizinho ao Cine Clube de Ana, onde haverá três exibições de filmes nacionais, através da Universidade Solidária, que vem dar esse presente ao povo de Santo Amaro. Portanto, logo mais de 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde, aqui vizinho ao Cine Clube de Ana. É gratuito. Não paga nada. E vamos realmente participar de esse estilo que é muito importante. Ah, isso é um tribo. Muito importante isso aí. O miúdo é muito, o miúdo, né? O que é diferente? É, o que é bem, o que é bem. Que música é essa? Isso aí é rasqueado, né? É irmão de forró, né? O ritmo de forró mais adequado é esse aqui. Rapaz, eu passava muito filme aqui, a maior quantidade de filme que eu passava aqui brasileiro era aquele ator que batalheceu, né? Era Tony Vieira. Você realmente hoje, se você procurar fazer alguma coisa a nível de filme nacional, o Sintonio Vieira era cobra realmente no assunto. Quando você atrapalhou, esse filme aqui eu passei, já funcionava. Eu passei em 16 minutos e depois passei em Telão. E hoje eu tenho esse filme aqui na locadora, mas foi um filme que nunca deu prejuízo, sabe? É como o Mazzaropi, é um comediante brasileiro que você vê hoje. Eu não vejo um filme brasileiro de Mazzaropi, eu não pego a ele. Se eu puder trazer, eu trago, porque é cheque na locadora. Mazzaropi, eu não pego a ele. Mãe! Não sei que tampa os bonacos na estrada, né? Ah, é? Obrigado, viu? Só quem trabalha é quem for do partido do prefeito governante da cidade. Trabalho aqui é raridade, é raro uma pessoa que tem um emprego aqui que consegue viver. Anjo, crianças que morrem, né? Crianças, elas às vezes nascem mortas, outras morrem de três meses, de um mês, dois meses, um ano, até três anos, quatro. Aqui coloca na cabeça do anjinho e depois coloca isso aqui por cima, aí fica bem arrumado. É filme, vendo? O cinema que ele fala é filme, na televisão. É filme, né? As pessoas da cidade grande, elas vêm para aqui com a ideia de que? As pessoas que vivem aqui são um bocado de matuto, não sabem nada, nojentos. Isso não é verdade. Eu acho que é um defeito do ser humano porque tem uma cultura mais elevada, quer humilhar, quer rebaixar os outros. Não, eu acho que é errado. Se a pessoa pegou um grau elevado, estudou, foi formado, porque teve a possibilidade de estudar quando era pequeno, e então deve também respeitar a posição do matuto, daquele que não teve condições. Quando eu cheguei em São Paulo, naquela grande metropolitana, naquele movimento intenso de carro, que nem formiga, quando é um formigueiro, é uma agitação tremenda. Quem vivia aqui numa tranquilidade difícil, viu? Um carro difícil, viu? Uma coisa que eu cheguei lá, eu digo, aqui eu vou terminar ficando louco. Logo no início, no começo. Mas meu dilema era estudar, que aqui para estudar só tinha até o quarto ano primário. E lá até chegar até formar, foi o caso, se tivesse as condições. Eu sempre digo, meu problema é estudar para um dia, ser alguma coisa, alguma pessoa na vida. Porque a gente ficar todo dia, ficar na velhice, naquele mesmo que é, conforme é meus avôs, meus pais e outras pessoas. Eu digo, não, eu quero dar um passo à frente. E dar um passo à frente e sair daqui. Era o meu pensamento, né? E fui, me desloquei para São Paulo. Chegando em São Paulo, foi o contrário, muitas coisas do meu sonho que eu pensei. Lá é trabalho de dia à noite. Não tinha tempo de estudar. Estudar só para quem tem rendibilidade particular. Contigo, eu ganho o pão para sobreviver. Aí fui trabalhar numa fábrica de metalúrgica. Lá no Ipiranga. E trabalhando nessa fábrica, era oito horas e mais duas horas extra. Que é o caso de quem é pobre, tem que sofrer mesmo, né? Aí pronto, trabalhei. Depois, aquele serviço muito privado. O serviço de marcar cartão. Ficar o dia todo, aquele polimento naquela fábrica, com pó tremendo. Eles davam mil litros de leite cada dia para evitar aquele toxicamento daquela massa. Que a gente pousava na polição. Aí, então, eu disse... É que meia no meu serviço. Não. Pior do que eu lá no norte, trabalhando na roça. Ó, eu estou atrasado. Aí eu queria olhar também, de perto, para contar de certo. No teatro municipal, ali na Praça Ramo de Azevedo, São Paulo, lá perto do Vale da Gabauta. Aí entrei no teatro municipal. Quando eu estive lá dentro, fiquei envergonhado. Por quê? Tudo, aquelas mulheres, aqueles homens da alta sociedade. Tudo, aquela roupa muito bonita. Tudo, aquele vestidão, tudo de... Aí eu fiquei meio acanhado. Fiquei meio assim. Eu digo, e aqui no meu lugar? Eu estou aqui meio de xereta. Estou aqui de atrevida e abiúdo. Porque está no lugar desse, é lugar da alta sociedade de São Paulo, daqui desse povo. Aqui eu estou aqui. Mas, qualquer maneira, já estou aqui. Vou ver aqui perto. Aí eu fiquei lá, olhando, aí começou o teatro. Aí aquele artista, aquele programa, tem o primeiro uma cortinona muito bonita lá. A cortinona se abriu e representou lá. O mesmo representante lá disse, vai passar. Tá, 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 tá. Nem me lembro agora, no momento, faz muito tempo. Mas vai passar agora. Pegou cantar aquela artista lá. E eu achei bonito, né? Aquela música, parece que era uma música portuguesa. Muito bonita, né? Aquela roupona portuguesa e tal, aquele diastral. Aí pegaram cantar aquele negócio lá. E eu gostei, achei bonito, né? No momento. Mas depois, o recinto, o ambiente, eu achei que não era pra mim. Porque era mais pra alta sociedade. Se eu nunca tivesse saído daqui de Pernambuco, a minha vida não estava dando valor à vida. Aqui se ganha pouco, mas tem mais sossego e tranquilidade. Porque deste mundo nada se leva. Não adianta você trabalhar, ver aqueles grandes arranha-céu, aqueles grandes edifícios. Pode ser rico mesmo, como eu vejo lá, escuto na televisão. O homem rico no Rio de Janeiro e sem sossego e sem paz. Aqui é muito bonito. Vê a panorama de Buíque. Os costumes nordestinos. Os costumes sertanejos. A feira só não é de Caruaru, mas tem de tudo. Todo mundo pode ficar apertado por aí, mas nós aqui não. E nossa região aqui é rica. Aqui tem moleque e tem queijo. Aqui tem todos os arreios nordestinos. Sela, sapato, chapéu de couro, tipo nordestino, sertanejo, Buíque, Pernambuco. Vamos supor que aquele Pedro lá seja um refugiado nordestino. Ele vai pra lá, pra cidade grande trabalhar. Chega lá e não encontra um emprego porque ele não tem educação. O que ele vai fazer? Ele vai ter que se virar. Ele vai roubar. Você vê, ele tá lá. Tá pegando coisa lá na feira. Aí vem um senhor lá, né? Os senhores da vida. Aquele tipo de pessoa que ensina você a fazer tudo, praticamente tudo. Eles são os mestres. Então ele ensina você a dar um golpe. Ele vai lá e aplica golpe como todo mundo que realmente precisa sobreviver, que vai fazer. Se você não tiver outra coisa, você vai roubar, você vai matar, você vai fazer o que for necessário. Eu já pensei muito sobre isso, sobre sair daqui. Só que a máxima coisa que eu conseguiria em São Paulo, por exemplo, seria trabalhar de empregada doméstica. E já me ofereceram muito. Vai lá que eu arrumo um emprego pra você, você vai trabalhar, você vai ajudar seus pais. Só que eu não acho que eu vou estar ajudando ninguém. Porque quando eu vou arrumar um emprego lá, eu vou perder a oportunidade de estudar. Porque eu não vou ter tempo pra estudar, pra fazer o que eu quero fazer. Agora esse ano eu vou fazer oitava série do primeiro grau. Você tem quantos anos? Eu tenho, vou fazer 19. Muito, muito atrasado. Por quê? Porque meu pai, ele achava que mulher, homem também, a gente não devia estudar. Porque nunca nós vamos ser nada na vida, porque não adianta a gente nadar contra a corrente, contra a maré. Ele achava que nós deveríamos trabalhar na enxada. Trabalhar assim pra sobreviver mesmo. Assim no cabo da enxada, cultura nem pensar. Por quê? Porque ele começou a trabalhar aos 7 anos de idade, sustentava 9 irmãos. Porque ele foi pra São Paulo com 16 anos e sustentava a família inteira. E porque ele hoje é uma pessoa tão desiludida com a vida que ele acha que nada mais funciona. E também não se pode dizer que ele esteja errado, né? Porque você vê, a pessoa se esforça. E realmente não consegue. Quem consegue é a elite. Ou então uma pessoa que se esforce tanto que quando chega lá já tá completamente desiludido, destruído. Não tem mais condições nenhuma de ajudar quem ficou pra trás. É você quem vai fazer esse milagre. É Pedro e o Senhor. A religiosidade exacerbada. A confiança que as pessoas depositam nos milagres. Aqui no sertão, pô, tem muita fé. E acredita nos milagreiros. Um pra mim, um pra você, um pro outro. Que usam a religião pra ganhar dinheiro, como a igreja católica fez durante séculos. A igreja não é perfeita. E ela termina sendo o quê? Um mercado. O que fez eu ter uma visão geral de tudo foi eu me apegar aos livros. Porque eu não tinha nenhuma forma de lazer. Eu não estudava. Eu realmente não fazia nada. Então, o que foi que eu fiz? Eu passei a frequentar a biblioteca. Não só assiduamente, como de uma forma até chata, que eu conheço todo mundo, todos os livros, todas as exposições. Já conheço tudo. E ninguém me suporta naquele lugar. Eu tô muito feliz com o que eu sei. E ao mesmo tempo, mais angustiada ainda. Porque agora eu sei. E é muito difícil me conformar com isso. Eu não posso simplesmente dizer. Eu sou pobre porque Deus quer. Eu sou pobre por causa disso, por causa daquilo. Eu sei que eu sou. Porque tem muita gente rica que tá com o meu dinheiro. Que tá com o dinheiro que meus pais trabalharam a vida toda. Que os meus antepassados deram pra eles. Quando você quiser voltar Estou a lhe esperar Com todo um grande amor Foi você quem me deixou Pensando em encontrar Um amor maior que o meu Quando você foi embora Os dias pra mim Foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta Em Carolina, que fica à beira do rio Tocantins Marcamos a primeira sessão na Câmara Municipal Às oito da noite A sessão foi feita para uma única pessoa No dia seguinte Ficamos sabendo que tinha sido Dia de festa na cidade Por isso não tinha vindo ninguém De acordo com o que vai passando o filme A gente vê que ela marca muitos meninos Numa região, né? Não muitos Ela marca muitos meninos Aí eu pensei assim Será que é por raiva? Será que é por vingança? Ninguém sabia que ela era mulher Mulher não Criança, menina, menina Depois aí Com as desenroladas do filme Deu pra perceber Foi votanagem Que a mulher está conquistando seu espaço Que não existe marquinha Não, ela é mulher Ela não pode fazer isso Isso já acabou Já passou Ela menina jogava futebol Quando eu era criança Tinha o tamanho dela Ela jogava futebol Porque tinha que ar de preconceito Não, você é mulher Você não pode jogar Minha mãe era assim Quando eu era menina Nossa, já se passando um beijo na televisão Lá ela vai dormir Entendeu? Ah, eu acho que eu não tenho nem diálogo Com minha mãe Eu sei várias coisas Eu converso com meus professores Eu tenho assinatura de revista É isso que me faz Eu conhecer Marrasco Eu me desinibir Mas por a minha mãe Ela só lá ela vai dormir Porque ele é assim Uma coisa assim Falando da juventude Uma coisa assim Que acontece mesmo Aqueles primeiros contatos Chega, tris Aquela coisa O outro não O outro já tocava assim Dentro assim Coisa que acontece Real no mundo O caso do índio Também é uma coisa triste Não traz coisas boas É uma lembrança assim A gente sente Dói muito dentro da gente O que é que tu quer? Água Tu tem dinheiro? Só fica aqui Quem tem dinheiro Não tem Vai embora Vai Vai Do dinheiro E quem disse Que isso aí É ouro índio O que? Deixa eu ver Deixa eu ver esse ouro aqui Não é ouro coisa nenhuma É bijoteirinha Não vale nada Vem cá 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 Eu me sinto isolada Eu não me sinto bem na cidade Eu me sinto isolada Eu acho que estou preso dentro de mim E não, você tem a liberdade Você não conta a hora Você não conta a hora que você vai fazer isso Tá a hora, não termina a hora Não tem isso não É só dia e noite pra mim É super legal Não, porque a gente gosta pra poder assistir Tem muito dele que já assistiu Eu mesmo já assisti no Nicarulino Muito tempo, naquele tempo E o mais novo, tem dele que não conheço Então, nós precisamos assistir o cinema É uma diz que a gente precisou É uma diz que a gente não conhece Eu gostei Eu gostei Porque naquela época Muito pra trás É indo sempre assim Do jeito que você está vendo E aqui é a mesma coisa Continua assim mesmo Nunca foi vestido E nunca cortou cabelo Sempre tem agora o oureiro Você está vendo Eu sempre usava também Mas a tonicidade Eu deixei Não ganta mais É uma diz que eu deixei Eu fico contente O chavando Brigando com os cupens Os brancos Eu gostei Sempre acontece aqui também No tempo Muito pra trás É igual Mas agora está Está tudo amizade Com os brancos É tudo Não tem mais O problema De brigar A gente respeita Os brancos também Respeitam a gente Faz uma pergunta Qual é o motivo Que a gente Que apresentar Esse cinema Pra nós gostar Qual é o interesse O que interessa Que você Que antigamente O branco Tinha o hábito Quando tinha pouca televisão De todo mundo Se reunir E ir num espaço E assistir Um filme de cinema Pagava E entrava Numa sala grande Fechada E todo mundo Ia assistir filme de cinema E da mesma maneira Que vocês têm a preocupação De segurar A cultura E a tradição De vocês Num ritual da corrida Por exemplo A gente não quer Que o cinema acabe A próxima sessão Do cinema Bende Será no assentamento Do MST No sul do Pará Ao lado Do extinto garimpo De Serra Pelada A gente vai assistir Filmes brasileiros De curta-metragem São filmes de 15 minutos Cada um São filmes bem curtinhos Tá bom? São vários temas Onde a gente vai ver A cidade principalmente A gente não tá trazendo filmes Que tem a questão da terra Mas a gente tá colocando Outras questões E também vocês vão poder Refletir E conversar entre vocês Depois Certo? Então eu espero que vocês gostem E que vocês se divirtam Que isso é o mais importante Tá bom? Muito obrigada Eu não vou te bater não Vocês jogaram isso Tá entendendo? Você tá sempre por aí Voando assim Criança não voa Gente não voa Geraldo porra Eu vou te matar Filho da puta Vou te matar E quantos filhos De alguns Que vivem lá na cidade Vai ficar aqui no Geraldo Né? Tu já pensou Se nós pegássemos o Geraldo E trouxéssemos pra cá Pessoa assentamento Botasse uma foice na mão dele Botasse ele na escola Botasse uma foice e a caneta Porque aqui nós usamos duas coisas Usa a foice e a caneta Na mão Entendeu? Já pensou? Ele tinha crescido Ele ia ter uma família Ele não teve Dizem que o cara só morre no dia e quando Não, mas peraí Tem vezes que o cara Tem como evitar Né? Eu saí da cidade Pra não morrer de fome E aqui Eu vim de lá pra não morrer E aqui eu não vou morrer Cinema Bebê É o que tá escrito ali? E aonde que você aprendeu A ler e escrever? Aqui, no Cipé Vocês jogaram o índio Tá entendendo? Você pode ser por aí Bota assim Criança não boa Gente não boa Eu acho que por mais ruim Que seja a mãe Mas o filho deve compreender a mãe Não vou dizer que no caso Do filho do Geraldo A mãe pegar Bater e espancar bastante Eu acho que não precisa isso E as nossas mães aqui Eu acho que uma boa parte Delas entendem isso Que não precisa espancar o filho Pra educar Mas é um filme assim Que deixou Que marcou E que quando vocês voltarem aqui Talvez o comentário ainda tá Vamos ver o que vai dar Porque somos brasileiros Somos donos desse lugar Porque somos brasileiros Somos donos desse lugar Esse movimento sem terra Eu tenho horror a ele Uma sombra do comunismo E assim já ninguém chora mais Ninguém tira o pão de ninguém O chão onde pisava o boi é feijão E arroz capim já não convém Esse movimento do sem terra É bem desagradável É deselegante É mau Porque você não encontra um homem de bem No meio desse povo O dono legítimo O dono da terra Aquele que trabalha Que vive E arruma Dali o pão de cada dia deles Esse é o legítimo Não vir um fazendeiro Lá de fora Mandar os empregados Chutar pra fora Massacrar E putar ele pra terra Pra eles irem pra se captar Verem morar nas favelas Se captar sem ter condições E sendo que ele tem o sustento dele De que ele sobreviver Da roça do milho do feijão Eu acho que isso é uma grande justiça E esses grandes fazendeiros Que fazem isso Eu acho que não tem temor de Deus O dele é ter É massacrar É empurrar É matar É mandar matar É o dele são esses mesmo O INCRA colocava as propostas Nós colocavamos as nossas E nada de sair uma negociação Então vamos pra caminhada Vamos fazer caminhada Vamos pro INCRA Vamos pra Belém Vamos pra onde der certo Mas que a gente tem que vir Com alguma coisa concreta E partimos pra essa caminhada O Oziel era um militante nosso Do movimento sem terra Mas quando chega na Corvo do Oeste Deu no que deu Por exemplo Eles colocaram pra gente Que já estava havendo uma negociação Que ia levar os ônibus e tal Que ia levar a alimentação Pra gente também E que nós ficamos esperando E a alimentação que chegou Foi chumbo Não tinha uma discussão Que o Oziel não soubesse fazer Não tinha um microfone Que o Oziel não conseguisse pegar Então o Oziel ia ser um dos nossos melhores militantes Aqui no estado O cara se desenvolveu muito bem Por exemplo Então os caras puxaram ele Tiraram o sonho do companheiro Mas não tirou Porque ficou com a gente Esse sonho do Oziel E nós vamos transformar isso em realidade Não estava a fim de matar ninguém Porque nem arma a gente tinha nesse massacre Mas que hoje A culpa é nossa Por ter morrido nossos companheiros E também porque 12 policiais Saiu feridos De pedra De tiro De pau E aí joga a culpa Pra cima de dois, três E acabou a sua história Na realidade Nós não tínhamos arma não Porque se nós tivéssemos arma Com certeza nós tínhamos detonado Um deles Porque ninguém vai ver Os seus filhos O seu pai Ou seu irmão Sendo morto assim Morreu não só 19 companheiros Que eu tenho certeza disso O oficial foi 19 O que é que você vai mostrar aí pra gente? Vou mostrar minha casa Vai mostrar sua casa? É, no meu grupo também, né? Vamos lá Vamos ver Isso aqui tem que ver cá o lado da entrada ou não 15, 16, 17, 18 É o 670 Essa é a sua casa? Essa é a minha casa Meu senhor dono da casa Ilumine este salão Traga um canto diferente Cá dentro do coração Se é grande o firmamento É maior a solidão Lá na terra de ninguém Aprendi esta canção Lá na terra de ninguém Ontem quando vocês disseram assim Olha, a gente está trazendo uma coisa assim Porque é uma coisa que muitas crianças não conseguiram ir para o cinema ainda e tal E companheiros adultos, né? Lá atrás, velhinhos, dizendo assim Eu também nunca fui Por exemplo, então é uma coisa que vocês trouxeram Que na verdade a maioria do nosso povo nunca conseguiu chegar perto pra ver Por exemplo, nunca conseguiu chegar na porta de um cinema Por exemplo, vocês trouxeram isso aqui e mostraram Então, a outra coisa que eu vi também é o seguinte Porque é uma coisa mais brasileira Uma coisa mais nossa Por exemplo, isso eu senti muito, né? Por exemplo, porque eu estou acostumado já com esses filmes Filmes americanos, filmes e tal Por exemplo, eu não sou muito chegado Eu assisto porque não tem outra coisa pra fazer A gente faz qualquer coisa, né? Por exemplo, mas não que eu nunca gostei muito de filmes que não sejam brasileiros Por exemplo, isso que vocês estão mostrando É uma coisa mais brasileira, uma coisa mais nossa, né? Que eu acho que isso tinha que já existir há muito tempo E parece que isso morreu um pouco A gente tem que reviver isso E poucas pessoas se desafiam pra essa questão O que eu achei mais interessante Que foi mais assim, filmes brasileiros Porque pra mim, eu tenho pouca noção de filme brasileiro Eu quase não assisto Esses filmes serviram pra mim notar Que brasileiros também tem a capacidade de fazer filmes reais Que dá pra tocar como os filmes americanos tocam Foi relacionado com a situação política, social e econômica do Brasil É um pedaço da realidade Eles pegam e jogam na sua cara ali E você vê o que faz com ele É a experiência Nunca vi um filme Quando eu vi aquela tela lá, eu fiquei toda emocionada Gente, pela primeira vez, cineira na minha vida Fiquei emocionada Eu mesmo penso que os brasileiros não têm capacidade de fazer filmes bons Eu tô começando... A partir desse filme, eu comecei a notar que realmente tem a capacidade O curta-metragem é como um conto, né? Você não tem passado, você não tem futuro Você tem só o presente e a linha Eu acho que é muito interessante Música 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 Legenda Adriana Zanotto